E aí, tudo bem? O vídeo de hoje é para você que está ali com aquela umidade lá no teto e não sabe de onde está vindo o vazamento. Já conferiu toda a encanação e não está na encanação e também não está chovendo e está continuando com aquele mofo ali, naquela umidade ali no seu teto. De repente, pode ser que seja, na maioria dos casos, na sua caixa d'água, a água sobe, ela soa ali e aí fica correndo na tampa ali mesmo. Uma parte cai ali por dentro da caixa e a outra parte fica gotejando na parte externa da caixa, fica gotejando e caindo em cima do seu forro e causando esse tipo de problema. Tá ok? Então, se você está com esse problema aí, assista o vídeo até o final, porque eu vou trazer a solução para você. Tá ok? Para você aí que está me vendo pela primeira vez, eu sou o Fábio Veiga e seja bem-vindo aqui ao FVS Construções. Se você gostar do vídeo, já curta e comenta, compartilha com seus amigos, se inscreva aqui no canal para você seguir aí e estar vendo outros vídeos como esse daqui. Tá ok? E para você aí que já é meu inscrito, que já segue todos os vídeos, o meu forte abraço e vamos lá para mais um passo a passo. Então, aqui agora nós vamos tirar a tampa da caixa, observa como ela está toda molhada, né? Que ela fica suando ali. Tá ok? Olha só como está bem molhada mesmo aí, ó. Então é normal isso aí. Então nós vamos secar ela aqui, ó. Em primeiro lugar, nós vamos secar. E aqui nós vamos usar 4 metros de mangueira de nível, um vedacalha e um arame. Tá ok? Para a gente amarrar ela toda aqui, acompanhe que vocês vão entender. Aqui, ó, nós vamos colocar a mangueira de nível aqui, aproximadamente 3 centímetros de distância ali da borda, vocês vão entender no final. E aqui nós vamos furar aqui com a furadeira, aproximadamente aqui, é 20 centímetros. Vamos fazer dois furos aqui, ó, a cada 20 centímetros. Tá ok? Se você não tiver furadeira, você pode estar furando com prego mesmo aí, ou esquentando aí a ponta de um arame e tá fazendo esse serviço. Na sequência, esse arame que eu tô usando, pessoal, é um arame de alumínio, tá ok? E não pode ser um arame de outra forma, porque ele vai ferrujar. Isso aqui é aquele cabo de condutor de energia, né? Que eu cortei ele ali, ele desfio, eu faço vários fios ali pra me amarrar. E aqui, ó, é simples, vamos colocando ali, como eu disse pra vocês, é dois furos, né, a cada 20 centímetros. A gente coloca o arame ali de um lado e do outro do furo e amarra na parte externa. Olha aí, ó, vamos fazer em volta ali, tudo ali, né, fazer a borda completa ali. Aí, dessa forma aqui, vamos girando, vamos colocando os arames e vamos amarrando. Vocês vão ver como vai ficar o resultado, vai ficar perfeito o nosso serviço. Aqui, eu cortei ali, ó, sobrou um pouco ali, mas não dá, deve dar uns 30 centímetros o que sobra. Então, 4 metros, você vai fazer tranquilo o seu serviço. Aqui, agora, eu vou acabar de amarrar, né, só apontiei, vamos amarrar direitinho. Não pode forçar muito, senão a mangueira vai acabar amassando, tá ok? Acabei de amarrar tudo aqui, ó. Agora, observa pra vocês verem como ficou amarrada a mangueira aí, ó. Aqui, ó, nós vamos abrir o vé da calha pra gente tá passando ali, ó, dos dois lados aqui da mangueira. Olha só, observa aqui, ó. Vamos passar dos dois lados da mangueira e também tampar os furinhos, né, que a gente fez ali pra passar o arame. A gente já deixa tudo vedado pra não entrar nenhum tipo de sujeira também dentro da caixa. Passei aqui, ó, agora vamos com o próprio dedo mesmo aqui, vamos espalhando ele aqui, pra não deixar nenhum espacinho ali sem vedar, tá ok? Esse arame a gente tem que amarrar porque só o vé da calha não fica perfeito. Então, olha como ficou aí nosso serviço. Então, agora vamos para o test drive. Veja bem, eu vou jogar água aqui, ó. Joga água, a água vai até lá, ó, na mangueira e desce e não ultrapassa pra ir até a borda. Ou seja, ela vai descer toda e cair dentro da própria caixa e não vai transbordar. E elimina de vez o gotejamento sobre o forno, né, acabando aí com a dor de cabeça. Como eu disse pra vocês, tem que estar deixando aí aproximadamente 3 centímetros, né, de distância ali da borda da tampa, pra estar encaixando ali sobre a borda da caixa. Beleza? Então é isso aí e até o próximo vídeo. Fui!